Fala, meus queridos! Tudo bem? Então, vamos continuar aqui agora falando de imunidade, falando para vocês sobre as células brancas. Essas células brancas, elas compõem, como eu disse, menor parte da circulação sanguínea, uma das menores partes, 4%, mas na circulação linfática elas são maioria. Então, você vai encontrar, com certeza, células brancas na linfa ou nos órgãos linfóides. Algumas vezes você vai encontrá-las também nos tecidos, mas aí são tecidos infeccionados. Onde está acontecendo uma inflamação, uma infecção, com certeza a gente vai ter células brancas ali. Mas, de fato, você vai encontrá-las nos órgãos linfóides e no tecido linfático, ou seja, nos vasos linfáticos, tá bom? Aqui eu coloquei as duas principais famílias de células brancas que a gente tem. Os granulócitos e os adranulócitos. Na verdade, existem diferentes maneiras de você acabar com o antígeno. Você pode acabar com o antígeno através de fagocitose, que é um mecanismo muito simples. Muitas dessas células fazem fagocitose, onde você, com o pseudópolis, engloba o antígeno, coloca ele no citoplasma, numa bolsa do citoplasma, um vacúolo digestório, e você elimina pela ação dos lisossomos. Acredito eu que vocês já sabem como funciona a fagocitose. Esse é um mecanismo super básico, né? Também podemos eliminar o antígeno através de um processo de degranulação de substâncias tóxicas. A gente secreta substâncias tóxicas em cima do antígeno e ele acaba morrendo. Alguns aqui vão fazer isso. Essas substâncias tóxicas são grânulos de estamina e heparina. Já já eu te falo mais disso. Mas uma terceira via de morte e extermínio de antígenos seria a produção de anticorpos. Então, quando os anticorpos são produzidos, eles vão colar na superfície do antígeno, seja lá qual for. Um anticorpo é uma molécula de proteína que foi produzida por um glóbulo branco. Então, aquilo vai na circulação e cola. E colando ele impede o antígeno de se manifestar. Então, ele não vai ter mais ação penetrativa, ele não vai mais se deslocar pela circulação, ele não vai mais aderir. Ou seja, ele está com uma substância em volta dele, né? E essa substância é o anticorpo. Então, uma das principais, talvez uma das melhores funções contra antígenos são os anticorpos. Mas pra você conseguir um anticorpo é difícil. Demanda tempo e demanda uma atuação muito fina e muito bem feita dos linfócitos que a gente vai falar daqui a pouco. Primeiramente, vamos explicar a função básica desses tipos aqui de células brancas, né? Por exemplo, aqui eu tenho os granulócitos. Granulócitos vai ser uma célula branca que tem grânulos no citoplasma. Então, se você olhar essas bolinhas roxas aqui que eu estou fazendo, são grânulos de histamina e heparina. Essas histamina e heparina são substâncias que, além de atordoar determinados antígenos vivos, por exemplo, irão desencadear um processo alergênico. Então, quando elas estão presentes no tecido, essas substâncias, elas vão recrutar pra que mais células brancas sejam atraídas até ali, então é como se fosse um cheiro natural, uma característica que vai fazer com que haja migração de mais células brancas até ali naquele local infeccionado. Ela vai desencadear um processo inflamatório com edema, secreção, coceira, você vai ter uma vermelhidão local, calor local. São todas estratégias pra ver se você elimina de uma vez por todas aquele antígeno que está naquele ambiente ali, naquela região do teu corpo, tá? Os principais granulócitos são neutrófilo, basófilo e eosinófilo. Na verdade, eles ganharam esses nomes devido a dois fatores básicos. Um é a morfologia do núcleo. Se você olhar aqui, o núcleo do neutrófilo é trilobado, ele tem três partes, três gomos. O basófilo tem um núcleo não dividido, mais ou menos inteiro, mas parcialmente dividido. E o eosinófilo tem um núcleo bilobado, ou seja, o núcleo do eosinófilo é em dois, do neutrófilo em três e do basófilo mais ou menos em dois, mas é um só ali, né? Não é que seja mais do que um núcleo, mas ele é mais ou parcialmente dividido, correto? E além disso, quando você leva essas células pra colorir, pra levar o microscópio, não, método de coração, elas ganham cores de acordo com as substâncias que a gente coloca nela. Pode ser substâncias ácidas, substâncias neutras, né? Ou substâncias básicas. Então, por isso que ele tem o nome, ó, neutrófilo. Substância neutra pra corar essa célula. Basófilo, substância básica. O eosinófilo, o que cora ele é uma substância chamada eosina. Pode ser safranina, cristal violeta, enfim. Enfim, tô te falando só como que essas células ganharam esses nomes. Mas essas três células são células que secretam grânulos tóxicos, são provavelmente daquelas que primeiro chegam num local infeccionado, já que o neutrófilo é, de todas aqui, aquela célula que a gente tem maior quantidade. O neutrófilo, ele, além de secretar substâncias tóxicas, ele também é um fagócito. Então, ele também faz a fagocitose, tá? Eu tava te falando, você pode matar um organismo estranho através da fagocitose, através da secreção de grânulos, ou ainda através da produção de anticorpos. O neutrófilo, ele é um fagócito e um secretador de estamina e heparina. Basófilo e eosinófilo têm menor quantidade, mas também são granulócitos. Células que estão, em primeiro lugar, na defesa mais simples que a gente tem. Tipo, elas estão em maior quantidade, mas trabalham num mecanismo de defesa mais simples. Correndo atrás de pequenos antígenos, resolvendo pequenas inflamações. Seria como se fosse, assim, uma polícia de rua. Uma polícia que não está relacionada com a inteligência ou com o processo de formação de memória grande. Aqui a gente tem uma coisa de imunidade mais simples. Processos de defesa que se resolvem mais facilmente. Mas, esses grânulos tóxicos, eles estão muito relacionados com processos alérgicos. Porque eles, quando são secretados, vão gerar roceira, vermelhidão, tudo aquilo que a gente tem na rinite, na sinusite. Então, eles estão envolvidos em processos alergênicos também. Juntamente com uma outra célula, que é do tecido conjuntivo, chamado mastócito. Não vou colocar aqui, não. Só para você saber a atitude de purosidade. Porque o mastócito, ele não é uma célula branca. É uma célula do tecido conjuntivo, que tem muito a ver com o processo alergênico. De quem tem rinite, sinusite, ele rapidamente libera as secreções ali, que causam aquela reação rápida. Esses aqui trabalham no processo inflamatório, processo primário, na imunidade básica. Tudo bem? Granulócitos. Os mais complexos, ou seja, células de defesa que demandam mais complexidade e trabalham com o mecanismo de defesa secundária, defesa mais ativa, assim, no processo de produção de anticorpos, são os agranulócitos. Os agranulócitos, eles derivam de progenitores da medula óssea, chamados progenitores linfóides. Então, eles provém de progenitor linfóide. Na sua maioria, eles são linfóscitos. Correto? Estou falando muita coisa aqui, mas vai prestando atenção, vai anotando, vai pausando, que você vai pegar. O que acontece? Os agranulócitos, eles trabalham em processos mais relacionados à formação da memória imunológica. Formação da memória imunológica é aquilo que a gente vai fazer pra gente não ter aquela doença de novo. A gente vai ter a formação de uma célula de memória que vai saber produzir um anticorpo, de maneira que você nunca mais vai ter contato com aquele antígeno. Ou se você tiver contato com aquele antígeno, você vai secretar o anticorpo e você não vai ter nem a doença. Beleza? Veja só. O monócito é o primeiro tipo de agranulócito. Ele é chamado monócito porque ele é essa bolinha quando está na circulação ou no tecido linfático. Mas quando ele vai para o tecido, vamos supor, ele está na corrente sanguínea ou ele está passando no capilar linfático. Ele é monócito. Quando ele sai do capilar linfático e começa a invadir o tecido por conta de uma infecção que está rolando ali, ele vai ser chamado macrófago. Ele sai dessa forma bolinha, começa a ter muitos pseudópodos. Pseudópodos, para quem não lembra o que é, são esses falsos pés aqui, projeções da membrana. Ele começa a se mover para engolir, para fagocitar antígenos. Então fiz questão aqui de fazer antígenos que estão sendo fagocitados pelos pseudópodos desse macrófago. Então ele formou aqui um vacuo digestório, onde ele vai acabar destruindo esse antígeno. Então vamos lá, professor. O que é isso? Monócitos estão assim nos capilares linfáticos e nos vasos sanguíneos, dessa forma. Quando eles vão para o tecido, eles são chamados macrófagos, num processo que se chama diapedese. O que é diapedese? É o glóbulo branco que sai do vaso sanguíneo e vai para o tecido. Tudo bem? Então vamos lá, ele está passando aqui dentro de um vaso sanguíneo. Só para te explicar rapidinho, ele está aqui. O local da infecção é aqui embaixo. Ele migra, ele pega e sai daqui do vaso para essa região que está passando por uma infecção. Esse processo de sair do vaso e ir para o local da infecção chama-se diapedese. Nele, o monócito muda de forma. Na célula globular, começa a ter uma alta tendência de pseudópodos para fagocitose. Então, não vai ser a única vez que você vai me ouvir falar de macrófago, não. A gente não vai falar do macrófago de novo, porque o macrófago, além de fazer essas fagocitoses, o macrófago é o importante APC. APC é uma sigla do inglês que significa Célula Apresentadora de Antígenos. Ou profissional, é uma célula apresentadora de antígenos profissional. Tipo, ela vai dar conta de engolir um antígeno e mostrar esse antígeno. Isso vai ser muito importante. Através desse processo de apresentação do antígeno, você vai conseguir formar memória imunológica. E uma das células que mais apresenta antígenos é o macrófago. Após ele ter feito essa fagocitose, ele vai mostrar aquilo que ele comeu, aquilo que ele destruiu, para um outro componente da imunidade, que é o linfócito T. Veja só. Aqui embaixo eu tenho família de linfócitos. Existem outros, mas esses são os três principais linfócitos que a gente vai trabalhar. Linfócito T-CB4, linfócito T-CB8 e linfócito B. Você já viu que os linfócitos T são aqueles que sofreram amadurecimento no timo. Enquanto isso, os linfócitos B são aqueles que sofreram amadurecimento no baço. Os linfócitos são diferentes ainda em relação ao CD, que é o Cluster Differentiation. É um açúcar, um componente da membrana diferente. Pode ser o CD4 ou o CD8. O CD4 é chamado ainda de Helper, no inglês, ou Auxiliador. Então, toda vez que você vier o linfócito T-Auxiliador, o T-Helper, o T-CD4, é o cara que vai estar trabalhando na formação da memória imunológica. Na verdade, o macrófago vai apresentar o antígeno para o T-Helper. E esse cara que vai induzir a produção de anticorpo. Ele não é ele que produz, não, mas ele vai induzir. Tu vai ver isso melhor depois. Calma. Esse é o T-CD4 Helper. Esse é o T-CD8, chamado também de citotóxico, ou NK. Não coube aqui, não. Mas é a célula NK, do inglês, Natural Killer. Bonito isso, né? Olha só. Enquanto T-CD4 é o Auxiliador e está envolvido no processo de formação da memória imunológica, o linfócito T-CD8, ou citotóxico, ou ainda NK, Natural Killer, ele está relacionado com o mecanismo de destruição de células. Então ele já vai destruir células que estão passando por problemas. Vamos imaginar essa situação. Você tem lá uma célula no teu corpo. E essa célula, ela foi parasitada. Chegou lá um vírus, o vírus entrou nela, e agora essa célula começa a trabalhar em desordem. Está errada pra caramba, está fazendo tudo errado. Ela está parasitada lá no seu interior. Nisso, o linfócito T-CD8, ou NK, Natural Killer, ele vai chegar, vai se aproximar perto dela, vai secretar substâncias que vão induzir formação de poros, fazendo com que essa membrana dessa célula se destrua, e ela vai acabar morrendo no processo de apoptose. A autólise, a autólise, a autodestruição, a autodestruição da célula, ou destruição programada, na verdade, ela vai ser dada pela indução de um linfócito T, que vai induzi-la a se matar. Por quê? Porque, na verdade, ela está parasitada. Então, o linfócito T-CD8, ele tem a ver com a destruição de células que já estão parasitadas, já estão completamente destruídas, já estão apresentando danos irreversíveis, porque elas têm parasitas no seu citoplasma. E também, esse linfócito T-CD8 está relacionado com o reconhecimento de tumores. Se, porventura, ele conseguir perceber que tem alguma célula dentro do teu corpo se multiplicando muito rapidamente, gerando tumor, aumentando em número, aí ele também vai induzir essa a se destruir. Se destruir, né? Se ela não se destrói, ele pode até gerar esses poros na membrana, fazendo com que ela se mate, que ela morra. Agora, você sabe que isso nem sempre é resolvido. Então, tem vezes onde os tumores aumentam e continuam, porque ela não consegue resolver todos os problemas, e aquilo passou por ela despercebido. Ou ainda, tem vezes também onde as células estão parasitadas, tem vírus ali, tem uma série de agentes agressores, e mesmo assim, o linfócito T-CD8 também não conseguiu perceber ela. Então, veja que ela tem esse papel. Induzir ou destruir células da imunidade que estão parasitadas, células que estão comprometidas, mas nem sempre ela consegue resolver todos os problemas, assim como destruir também células tumorais, mas nem sempre ela consegue resolver esse problema. Enquanto isso, temos ainda o linfócito B. O linfócito B, que está ali sob o seu ponto virgem, ou inativo, ou ainda também no inglês, o linfócito B naívio, naívio, ele está ali esperando ser estimulado. Quando ele for estimulado, ele iniciará a produção de anticorpos. Então, anota aí, o linfócito B é o cara que produz os anticorpos, só que ele não consegue produzir o anticorpo sozinho. Para ele produzir o anticorpo, ele precisa ser estimulado pelo helper. E, por sua vez, o linfócito T helper precisou ser apresentado por um antígeno que o macrófago comeu. Está vendo como é o caminho? O macrófago foi no local, engoliu um antígeno, trouxe esse antígeno e apresentou para o linfócito T CD4 helper. Ele pensou, esse antígeno é prejudicial? Não é prejudicial? Precisamos gerar resposta imunológica? Não precisamos? Veja que é uma coisa séria. Se ele errar agora, já erra. Mas ele fala, não, beleza, esse antígeno é ruim, vamos embora. Então, ele vai estimular o linfócito B, que ainda está virgem, a produção de anticorpos. Quando ele começa a produção de anticorpos, ele vai começar a produzir uma imunoglobulina, uma proteína, uma proteína que vai ter completa afinidade para o antígeno. Pronto. Quando esses anticorpos encontram os antígenos, eles colam, impedindo a ação do antígeno no teu sistema, no teu organismo como tal. Após isso, esse linfócito B já não é mais um linfócito B ingênuo, naive, virgem, ele já vai estar ativado, e ele vai se tornar um plasmócito, uma célula de defesa de memória. Para sempre, esse plasmócito de memória vai ficar circundando no teu corpo. Quando ele, por algum motivo, perceber a entrada daquele mesmo antígeno, que um dia ele se tornou ativo, ele vai aumentar a produção de anticorpos pra caramba, e ele vai impedir que aquela doença de novo aconteça em você. Então, o linfócito T, ele faz o intercâmbio entre o macrófago e o linfócito B, na formação da memória imunológica, e o linfócito B, após conquistar a receita de fabricação de anticorpos, se torna uma célula de memória, um plasmócito. Tudo bem? É bom a gente ressaltar aqui, que o linfócito TCD4 é aquele que é atacado pelo vírus HIV. Isso é importante, porque no momento que o HIV, vírus da imuna, deficiência, ou seja, vírus da AIDS, penetra, ataca, e acaba com a função do linfócito TCD4, ele para de forma a memória imunológica. Por isso, que o HIV faz com que a pessoa perca as defesas que ela já tinha, já que células antigas que ela tinha, que eram todas células de memória contra doenças passadas, estão atacadas pelo HIV, e células novas não conseguem gerar imunidade nova contra novas doenças. Então, a imunodeficiência do HIV é dada por isso, a pessoa perde a defesa. De fato, ela nem tem problemas maiores pelo próprio vírus HIV, mas por outras doenças, porque ela não consegue se curar de outras doenças, já que seu mecanismo de defesa está comprometido. Tá bom? Presta atenção, então, pessoal. Teve muita coisa aqui. Células brancas, divididas em granulócitos e agranulócitos. Os granulócitos matam ou por fagocitose ou por degranulação, que é a liberação de grânulos de estamina e heparina. O principal granulócito é o neutrófilo, mas ainda tem basófilo e osinófilo. Essas substâncias iniciam o processo inflamatório, causa ru, vermelhidão, dor, coriza, secreção local, coceira. Os agranulócitos já estão no processo de imunidade secundária, aonde o macrófago é o primeiro que age na fagocitose. Ele apresenta antígenos para o linfócito TCD4, que reconhece, através desses marcadores de superfície, o antígeno. Por sua vez, o linfócito TCD4 estimula a produção de anticorpos pelo linfócito B. Veja que o linfócito B, depois de ativo, vai liberar esses anticorpos na corrente sanguínea e na circulação limpática, esses anticorpos aqui que ele já está tendo na membrana. Depois de ativo, ele vai virar uma célula de memória, plasmócito, para que não venha ter aquela doença de novo. E o linfócito TCD8, citotóxico, ou célula natural killer, está relacionada com processos de destruição de antígenos do citoplasma, ou seja, antígenos citosólicos. Onde a célula em questão já está parasitada, certo? Ele ainda pode detectar precocemente tumores, células tumorais. Tá bem, pessoal? Esse é um dos temas que eu mais gosto, que é um dos temas mais incríveis da biologia, o processo imunológico. Espero que vocês tenham gostado disso, tá? E que a gente possa, então, desenvolver esse assunto por mais tempo. Tá bom? Um grande abraço. Até logo.